Olá pessoal de Bem Com a Vida! Como prometido, estamos aqui hoje fazendo o nosso rim em espetinhos. Gente, é um elemento muito bacana pra você que gosta de se nutrir, sabe? É um elemento muito rico em vitamina B2, B12. E ele tem um elemento muito especial que chama-se colina, que é pro crescimento das crianças e coisa e tal. Tá aí fora o fósforo que existe nesse elemento, tá certo? Na verdade, pra adiantar o andamento das nossas gravações aqui, eu já piquei, já etemperei, tá certo? Só que deixei um pouquinho pra gente fazer aqui, pra vocês aprenderem passo a passo como que se faz essa deliciosa receita, tá certo? Aqui, ó, eu deixei dois rins aqui, ó, de boa, tá certo? Bom, fresco é melhor ainda, tá? Esse aqui eu peguei congelado porque eu não tinha fresco, mas tudo bem, tá? É um rim de textura muito boa e tal. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai cortar a textura aqui e preparar o tempero dessa iguaria, beleza? Gente, então tá certo. Então aqui, ó, nós picamos o nosso rim, tá certo? Ó, ele está picadinho aqui, tá? Agora iremos pro nosso tempero, tá? Então é o seguinte, sempre lembrando que nas imagens que vocês estão vendo aí, é, nós tiramos, ele tem um tipo de um sebinho no meio, tá certo? Então é o seguinte, às vezes aparece uma coisa, uma ponta amarela, uma coisa, mas isso aí faz parte do rim, tá? O que você tem que extrair dele é só o sebo e mais nada. Então vamos lá agora pro nosso tempero. Anote os ingredientes do tempero. Alho, sal, pimenta do reino e noz moscada. Misture bem os ingredientes e passe na carne já cortada. Após o processo de tempero da carne, leve-a para a geladeira por duas horas, para que o rim descanse e também para absorver o sabor do tempero. Gente, temperado o nosso rim, esse tá aqui, tá? Então agora vamos pegar os espetinhos, tá? E esse aqui você come em qualquer mercado, aquele espetinho de bambu tradicional, você compra o espetinho na rua e coisa e tal, tá? Então vamos agora espetar e assar o nosso rim. Vamos lá? O processo de espetar o rim é semelhante a qualquer espetinho. Na hora de assar os espetinhos, o fogo tem que estar bem forte, para que o processo de cozimento da carne se dê por completo. Bom, minha gente, agora é só saborear mais esta delícia preparada pelo Zanatta. E como sempre, dispensa comentários quanto ao sabor. Veja aí. O que você achou? Uma delícia, bom. Saboroso ou não? Saboroso. Você aconselha as pessoas a comerem isso aí? Muito bom. Não é o rim do Zanatta não, é o rim do boi, né? Não, mas é muito bom sim. Gostoso? Gostoso. Bate muito espetinho na rua, não bate? Vixe! Nossa, tá uma delícia. Parabéns mesmo. Aprovado, aprovado. Na nossa próxima semana, faremos um grande prato que chama-se Língua à Milanesa. Gente, realmente é maravilhosa. Acompanhe-nos no seu, no nosso, de bem com a vida. Acompanhe-nos no seu, no nosso, de bem com a vida.